Boa tarde, Gustavo aqui da Casa Braço de Prata. Mais uma novidade chegando aos nossos estoques. Essa é a Taurus Hammer no calibre 9mm. É uma arma que eu tive a oportunidade de tirar com ela quando eu fiz minha formação como instrutor de armamento e tiro lá no CTT Taurus, na CBC, centro de treinamento tático da CBC. Uma arma com que eu efetuei mais de 500 disparos. Uma arma igual a essa e achei ela bem interessante. Boa de precisão, boa de empunhadura e não tive nenhuma pane. Sinceramente, vi opções importadas dentro do pane e essa daqui funcionou extremamente bem. Vem na maleta especial. Vem assim com os três carregadores. Detalhe, o carregador é um carregador italiano. Ele é bem legal porque dá para acompanhar aqui a quantidade de munições que vão no carregador. Essa opção, ela vem também aqui com essa peça para auxiliar a colocar as munições no carregador. Encaixa ali e vai pressionando. E vem com essas duas talas extras. Deixa eu mostrar aqui na arma. Obviamente, a arma vem desmuniciada. Ela vem aqui com essa peça para mostrar que não tem munição dentro da câmara. Vai parar aberta quando não tiver munições, né? Quiser fechar, vai abaixar aqui. E destravar e travar, ok? Aqui atrás, essa peça, dá para soltar esse pino, tirar e encaixar. Ou essa, que é a versão menor. Ou essa, que é a versão maior. Para diminuir ou aumentar a empunhadura. Quanto melhor o encaixe da arma da mão, maior a precisão. Melhor o agrupamento de tiro. Essa daqui é uma opção de arma com cano de 118 milímetros. Sistema de alça e massa de mira com trítio. Sistema de trava do gatilho. Sistema desarmador aqui do cão. Abaixando aqui a peça lateral. É uma arma totalmente ambidestra. Dá para fazer todos os comandos desse lado ou deste lado. Tem o trilho aqui para colocar acessórios. Então, para quem quiser uma arma para tiro esportivo. Quem quiser uma arma extremamente confiável para defesa. Pode ter certeza que é o modelo que dá para confiar.